Ah, Ipswich Town, o que fizeram com você? Uma vez campeão em inglês, uma vez campeão da F8 Cup, uma Europa League em 1981... Faz tempo que eu tô refletindo sobre isso, galera, então eu decidi. Bora unir o Reconstruindo Ipswich Town, mano, as duas partes em um só vídeo pra deixar completo e não perder a essência da série. Reconstruindo é uma saga de um time em um só vídeo. Esse time na temporada passada tava na terceira divisão, mano, e conquistar a promoção. O Ipswich Town vai começar na segundona, galera, só que nesse vídeo quando a gente gravou, o time ainda estava disputando pau a pau o acesso da terceirona. Pra quem não sabe, estou de mudança, galera, pra minha casa, então tá uma loucura. Então esse vídeo é uma maneira, mano, de corrigir a essência do Reconstruindo, mas também dá um tempinho até eu voltar com os vídeos normais aqui no canal. Espero que vocês entendam, deixa o like e bora começar. Número 1, não contratar jogadores acima de 75 na primeira temporada. Número 2, não contratar jogadores acima de 80 na segunda temporada. Número 3, vencer a Premier League em 7 temporadas. Número 4, vencer a Champions em 10 anos. E o parceiro do vídeo de hoje é o 1xBet. Se você já vive no mundo das apostas, mano, ela é a melhor casa pra você. No comentário fixado e no link da descrição, clica lá que vai te levar pro aplicativo deles. Lá tem todos os campeonatos do mundo, tudo bem detalhado. E se você usar meu código FREDVASKES no seu primeiro depósito, você vai ganhar um bônus de até 1.600 reais. Se você curte fazer aquela fezinha, mano, dá essa moral pra gente que esse mês, mano, estarei começando o projeto de lives. Seja aqui ou na roxinha. Pra fazer o depósito é bem simples, clica aqui que vai te levar pra aba de depósito. E tem várias opções de como colocar sua grana. Lembrando, use sempre com responsabilidade e se você é maior de idade. Recado dado FREDVASKES 1xBet, bora continuar o nosso vídeo. E vamos ser sinceros, pra um time de terceira divisão, é bem equilibrado. Todo mundo ali perto da casinha de 70. Não tem a visão geral de 70, mas tá quase ali. É praticamente o que existe nessa divisão. E aliás, na vida real, o Ipswich Town, a última vez que eu vi, eles estão na segunda posição. O Ladapo, ele pode ser meu atacante reserva. Esse cara aqui eu posso vender, esse cara aqui é emprestado do Arsenal. Então, sim. Eu vou fazer algumas coisinhas pra deixar daquele jeito. Mas vamos ser sinceros, com 5 milhões, mano, o que dá pra fazer? A primeira coisa que eu fiz foi buscar jogadores por passes livres. E com isso, contratei o zagueiro sueco Daniel Sangren. Na mesma pegada, trouxemos um cara da Nova Zelândia, meia esquerda, Marco Rojas. Uma idade e visão geral boa pra essa divisão. Vendendo alguns jogadores pra fazer aquela grana e trazer o atacante que eu queria pra essa temporada. Pra ser o nosso matador nessa primeira temporada, trouxemos um jogador que tava no Wrexham AFC. Paul Mullen. Sim, ele tava jogando no time do Deadpool e do Rob McIlham. Mano, assistindo a série Bem-Vindo a Wrexham, eu vi que esse cara era matador nas divisões inferiores da Inglaterra. E então, se eu fizesse um reconstruindo com o time nas divisões de baixo, Paul Mullen seria o meu atacante principal. E no último dia de transferências, trouxemos Brecalo, de 24 anos, que estava no Viking FK. E Mary Pollock, que estava no Watford. Bora ser campeão ou ficar em segundo lugar pra não sofrer com a pressão do mata-mata. É isso, galera. Bora pro final da primeira temporada. 95 pontos na primeira temporada, somente 5 derrotas. Sem sofrer a pressão dos playoffs, estamos na championship na próxima temporada. E olha quem foi o artilheiro, mano. Contratamos o cara certo. Paul Mullen. 42 partidas, 34 gols. O cara simplesmente destruiu, mas os outros jogadores do nosso time não fizeram mal. A surpresa pra mim foi o meu ala direito, Wes Burns, fazendo 13 gols e 8 assistências. Contratação muito boa aqui do Marco Rojas. Ele fez 7 gols e 9 assistências. Foi o líder aqui nessa temporada. Bom pra caramba. Vou ficar mostrando a Europa League, Conferência League e ficar comentando, galera. Porque senão vai demorar pra caramba. No final da temporada você vê o que aconteceu nas outras copas, mano. Mas o fato é, ano que vem o Ipswich Town é time de segundona. Somente 12 milhões na championship, mano. A gente vai ter que fazer milagre. E agora eu acho que a gente vai conseguir pegar jogadores por empréstimo. Porque na primeira temporada, nenhum jovem da Premier League quis jogar no nosso time. Sacanagem. E finalmente conseguimos pegar jogadores por empréstimo. O primeiro que chegou, Sérgio Gomes. Ala esquerdo do Manchester City. E como eu tinha uma relação boa com o Guardiola, pegamos um ala direita também do City. O brasileiro Ian Couto. Os clubes da segunda na inglesa estão começando a contratar promessa brasileira. Então eu decidi não fazer diferente. A maior parte do meu orçamento foi para trazer essa promessa do Flamengo. Igor Jesus. Meia central de 20 anos. Como a nossa formação é com 3 zagueiros, a gente precisava de mais um zagueirão. Com isso trouxemos promessa do Chelsea, Levi-Cowell ou Levi-Cowell por um ano. E a última contratação. Meio campista, promessa do Tottenham por empréstimo. Papê matar Sara. 5 contratações e 4 por empréstimo. O que aconteceu na segunda temporada? Ficamos em terceiro lugar, molecada. Desculpa não comemorar tanto. É que... Mano, agora é a pressão do mata-mata. Bora ver quem a gente vai enfrentar. Leeds United e Sheffield United passaram de primeira. Vamos enfrentar o Preston na semifinal. E o Fulham vai enfrentar o Bormalf. Cara, se perder para o Preston não merecia subir. Mas o ruim é a gente chegar na final e pegar Fulham ou Bormalf. Mas, assim, a gente ficou em terceiro lugar, mano. Significa que somos o terceiro melhor time da Inglaterra. Bora ver o que vai acontecer. Na artilharia da Championship, de Pietre, do Preston, um time que a gente vai enfrentar na semifinal, foi o artilheiro, galera. Paul Mannen ficou em quarto lugar com 21 gols. Isso é uma coisa a ficar esperto, mano. Sérgio Gomes, o nosso ala esquerdo, destruiu 18 assistências aqui. Bora para a primeira partida, galera, com o nosso novo capitão Paul Mannen. Ele que está carregando o nosso time e carrega a gente para a primeira divisão. Vambora, primeira partida. Olho vivo no de Pietre. 2x0, mano. Com um pé na final dos playoffs, dois gols de Chaplin. Vambora. Jogo da volta, não espero correr nenhum risco, galera. Vamos. Dois de vantagem. Bora focar na... Olha só, mano. Vocês estão de sacanagem. Perdemos, mano. Na nossa casa. Mas pelo menos estamos na final aqui. E a final, galera, é contra o Bormauf. Que na semifinal, meteu 3x0 no Fulham. Meu amigo. Nessa temporada, quando a gente enfrentou eles, a primeira a gente perdeu de 2x0 na nossa casa. Em janeiro, foi 3x3. Mano, a gente não ganhou nenhuma vez deles, galera. Em vez de simulação rápida, bora simular a partida e seja o que Deus quiser. E a partida começa com o Bormauf tentando vir para o ataque. Olha o perigo. Meu amigo, o nosso goleiro já fez milagre. Bora, galera. Dá uma resposta. Meu amigo, linda jogada. Faz o gol, faz o gol. Vamos. Vamos, Igor Jesus. Bora, moleque. Vamos. Continuando no mesmo pique, galera. Não é hora de recuar. Vem chegando o Bormauf. Tentando buscar o empate no final do primeiro tempo. Não. Obrigado, Alto. Obrigado. Tira essa bola daí. Sai, Zika. Sai, Zika. Vamos, vamos, vamos. Fecha, fecha. Não deixa ele chutar. Uma muralha aí, mano. A muralha de Ypswich e tal, por favor. Isso, molecada. Vamos embora. Desafoga, desafoga. Vai para o ataque deles, mano. Vai para o ataque. Linda, enfiada. Infiltração, não. Mas pelo menos acabou o primeiro tempo. Estamos ganhando acesso aqui à Premier League. Meu amigo, galera. Com o gol da nossa promessa, Igor Jesus. Sem nenhuma mudança. Bora continuar no mesmo pique, galera. Bormauf. Tentando chegar. Olha só o perigo. Deram o brecha. Uau. Tom faz a defesa, mano. Salvou. Fiz algumas mudanças. Não sei se vai aparecer ainda, galera. Vem chegando o Bormauf. Agora, momento de tensão. Meu amigo, olha esse Alto, mano. Mano, se você ficar no meu time, se você quiser ficar, quando a gente for um time gigantesco, você vai ter uma estátua no lugar cativo aqui. Vamo. Ele tá pegando tudo. Rapita, juizão. O Ipswitch e tal é time de Premier League. Vamo. E quem vai ganhar essa taça de campeão dos playoffs é ele, Paul Mullen, que acreditou no nosso projeto, mano. O nosso time ano que vem tá na poderosa Premier League. Bora comemorar agora, mano. Que na terceira temporada o bicho vai pegar. Vamo. Todo mundo. Toda jogadora sonha em ganhar uma copa. É uma onda pra poucos. E hoje... Comemora, meu capitão. Ano que vem você é jogador de Premier League. 22 gols e 3 assistências na temporada. Marco Rojas tá perdendo o over, galera. E ele não quer mais renovar o contrato. Então, essa é a despedida dele, mano. Maravilhosa, sendo vice-artilheiro. Chaplin tá evoluindo bem, beleza. 18 gols. Olha o número de assistências e a evolução de Sérgio Gomes. Meu amigo, surreal. Se entrar uma grana braba e ele quiser vir jogar no nosso time, eu contrato ele em definitivo. Papel de assar também foi importante. Evoluiu bem também o Igor Jesus e fez o gol que colocou a gente na primeira divisão. E galera, mesma coisa que eu falei pro Sérgio Gomes, serve aqui pro Ian Cout. Se ele quiser ficar, mano, o trabalho é dele. Se bem que ele não fez tanta assistência. Galera, o time, mano, sim, precisa de bastante trabalho pra não se rebaixar do ano que vem. Na verdade, todos eles, se eu tiver grana, eu quero contratar, mano. Porque se eu não contratar, eles vão embora na próxima temporada. E, galera, meus parabéns, Walton. Christian Walton, quer saber? Você merece uma renovação de contrato, mas eu vou fazer isso na próxima temporada. Porque eu não tenho grana agora, galera. Depois de 22 anos, o Ipswich Town volta para a primeira divisão. Que comecem os trabalhos. E porque fomos para a liga mais charmosa do mundo, iremos receber 60 milhões de verbos para as transferências. Vamos ser sinceros, galera. Com esse time aqui na Premier League, é rebaixamento na certa. Porém, com a grana que chegou, a nossa esperança é fazer um pacotão de reforços e não ser rebaixado. E antes de tentar contratar jogador, é claro, mano. Vê no mercado livre quem tá aí esperando um novo clube. Eu juro que tentei, mas com esses valores não dá pra contratar esses caras. Me ajudaram pra caramba, mas eles estão bem fora da nossa realidade. Mas em conta a gente podia pagar. Pagamos 10 milhões por ele. E depois veio o meu pacotão de reforços. Emil Craft, ala direita por passe livre. Olá, Aina. Ala esquerdo que estava por passe livre. E também com o sonho de jogar na Europa, Lisieiro. Ex-jogador de São Paulo. Pagamos somente o salário dele. A gente também precisava de um meio esquerdo e o que o dinheiro podia pagar era esse jogador. Moussa de Genepo. Jogador do Mali de 26 anos. E pra fechar o nosso pacotão de estreia na Premier League, trouxemos um atacante que já é experiente no campeonato. Porém, ele não é titular. Atacante do Arsenal em Ketia. Aqui ele vai ter oportunidade pra jogar. E esses foram os jogadores, galera. Que nos deixaram. Porque eles não teriam oportunidade aqui na primeira divisão. Mano, dá pra escapar. Dá pra escapar, mas vai ser bem difícil. Bora ver o que vai acontecer. Eu já tô preparado pro pior, mano. É isso. Reconstruindo especial de boas festas, Natal, Ano Novo. Bora, mano. Pro final da terceira temporada. Final da temporada, mano. O que aconteceu? Manda seu palpite. A única coisa certa é que a gente não tá nos oito primeiros. City foi o campeão. E a nossa última partida do campeonato, a gente perdeu pro Wolves, galera. 3x2. Então, prognóstico, eu acho que não vai ser bom, não. Beleza. Não estamos entre os dez primeiros. Décimo primeiro? Não. Décimo segundo? Não. Terceiro? Não. Quarto? Não. A gente caiu, velho. Não caímos. Mano, fomos até bom. Décimo quinto lugar, galera. Vambora. Meu amigo, vinte derrotas e a gente não caiu. Teve time que pegou vinte e uma derrotas e foi rebaixado. No caso do Brighton, meu amigo, só o Hampton, Brighton e Palace. O nosso time, junto com o querido Nottingham Forest, se mantendo na primeira divisão. Boa! Na sua temporada como titular, Inquietiá ficou em nono lugar com 16 gols. E olha quem tá na frente dele, Gabriel Jesus. Então sim, isso prova que foi bom ele ter saído do clube de Londres. Nas assistências, algum jogador meu aparece? Aparece o Lisieiro, galera. Em nono lugar com 7. Chaplin, sendo titular, ele fez nove gols e com essa visão geral eu tenho que aplaudir ele. Foi bom pra caramba. Moussa de Genepo, ele não evoluiu. Não é legal isso. Igor Jesus evoluiu duas casinhas. Eu queria que fosse mais rápido a evolução dele, mas tá de boa. Lisieiro evoluiu quatro casinhas, mano. Olha só. Qual mano ele não jogou tanto? Porque, mano, Inquietiá é jovem, jogou pra caramba. Mesmo assim, em oito jogos ele fez três gols. E tá aí a tabela de assistências. O nosso time sobreviveu. Aí os vencedores dos campeonatos europeus, eu não vou me prolongar nisso. Olha, vocês não se confundem. O Marcelo ganhou a Conferência League. É bug do FIFA, mano. Quem ganhou a Champions foi o Real Madrid. Ficamos em 15º no Campeonato Inglês na próxima temporada. Por que não melhorar essa posição? Galera, nas Copas caímos na fase 4 e fase 3. E o City ganhou a Premier League, Carabao Cup e FOI Cup. Então é isso, galera. Sobrevivemos. Bora pra quarta temporada e agora tentar ser um pouquinho melhor. E tá aí o nosso orçamento, mano. De início era 57 milhões, mas senovei alguns contratos e agora sobrou 50. Meu amigo, é menos do que a terceira temporada. É mais um ano tentando sobreviver aqui. Já vendemos dois jogadores e um deles era zagueiro titular. Então assim, galera. É hora de reforçar o nosso elenco na defesa. Por que não tentar pegar um goleiro e ver o que tem de passe livre aí no mercado? E por falar em passe livre, mano, olha quem a gente encontrou. Zaha. 33 anos sem, mas tem uma ótima visão geral. É torcer pra não despencar ao longo dessa quarta temporada. Outro jogador livre no mercado e vem pra ser titular ao lado de Zaha é o zagueiro de 23 anos, J. Red Brunwaith. Tô trazendo jogador pro passe livre, então com quem eu vou gastar essa verba de 50 milhões? Eu poderia gastar 50 milhões em um só jogador? Ou pegar metade e metade e trazer dois jogadores que podem melhorar o nosso elenco? E foi isso que eu pensei. E o primeiro jogador, galera, que estava no Crystal Palace. Um time que foi rebaixado. Augustin Rossi, que na vida real eu acho que o Flamengo quer contratar ele. Goleiro argentino de 29 anos com uma ótima visão geral. Pagamos 23 milhões por ele. E outro jogador dando sopa no mercado era o holandês Steven Berruis. Mesma pegada do Zaha e idade avançada, mas pro nosso time ajudaria pra caramba. Sobrando mais ou menos 20 milhões, tentei trazer um zagueiro ainda na janela de julho e agosto. Mas a grana não dava mais. Então tive que esperar até janeiro, pra juntar uma graninha e trazer um zagueiro inglês que estava fora do seu país. Eric Dyer. Sim, uma idade acima dos 30, mas aqui no nosso time seria um grande reforço pra corrida final da quarta temporada. E nessa temporada, como na última, o Mullen tava reclamando que ele não tava tendo minúcios de jogo. Então pra ele acalmar um pouquinho, galera, eu decidi colocar ele na Carabao Cup. Nas copas, porque eu não tinha perspectiva de título. Eu sabia que a gente não ia chegar longe, então fui colocando ele. O problema, ou aliás, a solução é que toda vez que ele entrava, ele correspondia. Tava fazendo gols importantes. Na fase 3 tiramos o AFC Wimbledon. Na fase 4 tiramos o Preston nos pênaltis. Nas quartas tiramos o Chelsea 1x0. Na semifinais contra o Liverpool, eu achava que seria o fim do nosso time. Mas eu dei uma mural pro Mullen. Ele foi titular e ele correspondeu. No jogo da volta, pênaltis e ele, juntamente com os outros jogadores, nos colocaram na final da Carabao Cup. E pra essa final, eu vou com o meu time titular, mas com uma mudança. Mullen será o capitão e atacante titular. Nada mais justo para o artilheiro da Carabao Cup. 5 gols em 5 partidas. Estádio de Wembley, fevereiro de 2026. Bora ver, mano, se o nosso clube vai fazer história e conquistar a sua primeira Carabao Cup. Vambora! Falar uma coisa pra vocês, mano. Se a gente for campeão aqui, eu termino esse vídeo, a primeira parte pelo menos erguendo essa taça. Mas também mostro o que aconteceu na quinta temporada. Mas bora, mano. Pra isso acontecer, a gente tem que ser campeão. E já roubamos bola aqui com o Lisieiro. Lisieiro carregando ela. Canhotinho. Ele e o Berruz. Os dois, mano. A gente tem que lembrar disso na hora que estiver trocando passes aqui. Olha só. Arsenal já vai tentando chegar. Adiantou essa bola. E é o perigo. Não pode dar brecha. Não pode dar espaço. Chegou. Travado na nossa zaga. Berruz conseguiu tocar pra Dijinepo. Dijinepo marcado. Escapando aqui. Vambora, vambora, vambora. Jogamos pra Zahar. Zahar com ela. Meu amigo Zahar. Já jogou pulando em Berruz. Crava, meu filho. Golaço na trave. Rebote. Faz um gol. Vamos! Ipswich e tal. Já abre o placar nessa final com sete minutos. Vamos, caraca. Reims deu em choque, mas o nosso time aproveitou, galera. Meu amigo, achei que se já seria gol. Ainda bem que deu certo. Acredita, galera? Queremos ser campeões? Caramba. Logo dele. Veterano holandês. Caramba, não sei. Caramba, não sei. Bora manter a mesma pegada, galera. E vem o time do Arsenal com o Smith-Roll. E ele é muito rápido. Já tá entrando dentro da grande área. Tocou pra trás. Não acredito nisso. Três minutos depois, mano. É habilidoso ainda. A bola fica rolando na mão dele. Chutou. A bola voltou pro cara. Ele foi lá e guardou. Caraca, galera. Não demorou? Demorou pouco a nossa alegria. Final do primeiro tempo, mano. Uma final, cara. Boa. Cheia de ação. Fizemos o nosso gol. Depois teve o empate logo na sequência. Mas dá pra ganhar, mano. É caprichar na hora da finalização. Vamos, galera. Marca direitinho minha zaga. Não dá bote seco. Olha o Arsenal chegando. E aí que mora o perigo. Boa, meu time. Interceptou. Ficou com ela. E agora vai fazer o quê? Linda bola, mano. Pra zarrar. Para dentro do gol, meu filho. Para dentro do gol, zarrar. Só tocar. Só tocar. Só tocar que é gol. Só tocar que é gol. Vambora! Vamos, Whip Street e tal. Pegou o Arsenal de calças curtas. Um ótimo contra-ataque. Sobrevivemos à pressão dos caras. E olha esse passe, mano, que a gente deu pro zarrar. Eu fiquei com medo de errar com o zarrar, mano. Prefiri tocar. Iber Ruis, o holandês, faz o seu segundo gol nessa final. É hora de usar a cabeça, mano. Ficar tranquilinho nessa. Cara, eu não sei. Tá impedido. Não tá impedido, não. Sai, goleirão. Sai, Rossi. Sai, Rossi. Meu amigo. Obrigado, juizão. Obrigado que não existe cartão vermelho aqui no FIFA pra goleiro. Cada um no seu. Nossa, mano. Que bola foi essa. Jogou pra trás. Jogou mais uma. Rossi faz milagre. Cinco minutinhos. Galera, aguenta, mano. Agora começaram a entrar os titulares. O Arsenal foi jogar essa final com o time misto, mano. E tá pagando preço. Jogou mais uma. Olha só. Vai acabar. Vamos ser campeão, mano. Da Carabao Camp na quarta temporada. Ela é nossa pela primeira vez na sua história. E PSU e Tital é campeão da Carabao Camp, mano. Time todo copeiro. Jogou demais, mano. E olha aí. Ela veio pela primeira vez. Se você contar. Se você não contar a taça, mano, dos playoffs. Essa é a nossa primeira taça de competição oficial, mano. E quem vai ganhar é ele. Boa! Desde a terceira aqui, mano. Paul Mullen e o EPSU e Tital são campeões da Carabao Camp. Vamos! E terminamos essa temporada na décima quarta posição. Melhoramos uma casinha em relação à temporada anterior, galera. Mas ainda tem muita coisa a ser feita. Por isso que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Se eu colocar somente em um vídeo, vai demorar pra caramba. E isso pode afetar o rendimento do meu canal. Beleza, galera? Olha quem foi o campeão. Pra minha surpresa, o Aston Villa ficou em segundo lugar. Galera, quem sabe na quinta temporada a gente vai tentar chegar ali, mano. No sonho, no top 8. Top 8 seria ideal, mas top 10 eu tô feliz. Carabao Camp, vocês já estão ligados? A gente foi campeão. Na FA Cup a gente caiu na fase 3 pro Manchester City. E o campeão foi o Chelsea pra cima do West Ham. Na Premier League em KTA ficou com 18 gols em oitavo lugar. Não foi mal, mano. Nas assistências, algum jogador meu aparece? Aparece o Zaha em décimo primeiro com 6. E isso daqui é absurdo. O cara só jogou 10 partidas na temporada. Ele fez 6 jogos na Carabao Camp, 5 gols. E na Premier League, 4 jogos, 4 gols. Brocador demais, mano. É que ele reclama que ele quer jogar. Por isso que é melhor eu acho ele partir pra uma nova jornada. Além dos ótimos números, Zaha e Berruiz têm uma coisa também em comum. A visão geral dos dois despencaram pra caramba nessa temporada. Provavelmente eu vou ter que melhorar aí, mano. Nossa, elenco mais uma vez. Torcendo pra vir uma grana pesada. Na quinta temporada, mano. Olha os jogadores, mano, que estavam conosco desde o início desse projeto. Provavelmente a maioria deles vai dizer adeus ao nosso clube. E tem bastante molecadinha chegando aí, mano. Que pode evoluir e deixar nosso time perfeito. Não precisa nem falar nada desse goleiro, né, mano. Galera, olha esse jogador Mitchell. Eu emprestei ele pro Andorra FC e o cara evoluiu 11 casinhas em uma temporada. Mano do céu. Que temporada incrível, mano. O nosso primeiro título importante veio. Agora, na quinta temporada, o nosso objetivo, por que não? É sonhar com top 10. Vambora! E começamos essa quinta temporada vendendo jogadores, mano. Que eram importantes pro nosso time. Mas o ciclo tem um começo, meio e fim. E acabou a história aqui no Weep Street Town pro Edmundson. Pro Chaplin, que foi importante pra caramba. Zarrá só ficou uma temporada, mas olha só pelo valor dele, mano. 33 anos de idade, 24 milhões e eu tinha que vender. E essa aqui, mano, foi a que mais doeu. Mas era necessário pra carreira dele continuar. Ele tem 31 anos de idade, mano. Novo ainda. Mullen aceitou a proposta e foi pro Cadiz da Espanha. E o meu primeiro reforço na temporada foi o zagueiro do Real Valladolid, Zalai. 26 milhões por ele. Na ala direita, pode disputar a posição com o Ian Couto Cabo Ré. Uma ótima visão geral e ele não é velho. Além do Zalai na zaga, trouxemos Killman. Inglês que estava jogando na Atalanta. Pagamos 35 milhões por ele. A grana tava curta, galera. Eu tava sempre buscando no Mercado Livre. Encontramos aqui o ala esquerda Gossens. 32 anos, mas continua com uma visão geral top. Com o Zarrá indo para o Leeds, a gente precisava gastar o restinho da nossa grana em um meio esquerda, mano. Mas não seria nenhum craque, porque a gente não tem tanta grana. Então trouxemos Justin Cliver junto ao Valencia. Pagamos 24 milhões por ele. Na reserva do Gossens, eu tinha o Willens. Então resolvi vender o nosso ex-ala titular, a Iná. Puxa o Hamilton, 16 milhões. Vamos! Na primeira partida da semifinal, a gente perdeu de 2 a 1. E no jogo da volta, metemos 4 a 1. Na fase de grupos, ficamos em primeiro lugar. Era obrigação. Nas oitavas, despachamos o Dinamo Zagreb. Nas quartas, despachamos o Besiktas. Na semifinal, despachamos o Hoffenheim. E a final é contra o meu querido Atlético Bilbao. E na primeira liga, a gente terminou em composição. Sétimo lugar. Mano, era o nosso objetivo. Ficar entre o top 10 e top 8 e a gente conquistou isso. Sétimo lugar, pega alguma competição europeia. Pega a Europa League, se não me engano. Se eu ganhar a conferência de liga ano que vem, eu estou na Europa League. É a Europa League que já vencemos na vida real. Na artilharia aqui da competição, o Cliver e o Dijinepo ficaram com 7 gols ali em sexto e sétimo lugar. Nas assistências, aparece o Liseira ali, mano. Em segunda e depois tem Cliver, Dijinepo também, Igor Jesus. Na artilharia da Premier League, foi o Gabriel Jesus que conquistou, mano. Dijinepo ficou ali em décimo lugar. Cadê os meus... Ah, tá, o Enquet já ficou em terceiro lugar. Eu já reclamo, mano. Cadê o meu atacante? Nas assistências, bastante jogador nosso. Dijinepo evoluiu pra caramba. Fez 25 gols, surpreendente, mano. Enquetia continua evoluindo. Justin Cliver evoluiu só uma casinha, mas atingiu ótimos números. Meu amigo, só perdendo pra Liseiro. Olha quem foi o líder das assistências. Igor Jesus, mano. Junto, que nem eu falei, com o Liseiro que não tá evoluindo mais. É uma coisa a se pensar. Mas, galera, o time tá top. Bora simular aqui e ver se a gente vai conquistar mais um título europeu. Dessa vez o nosso primeiro nesse reconstruíno. Vambora. E já começa o jogo, mano. Com o Bilbao mantendo uma bola na trave. Se não é o nosso capitão Rossi, mano. Já era 1x0 aqui pro clube espanhol. Quem sabe no finalzinho, mano, nos acréscimos? Não. Final do primeiro tempo, como vocês estão vendo, fomos engolidos pelo clube espanhol. Bora ver o que vai acontecer, mano. Por enquanto, nenhuma mudança. Eu confio no meu time. Eu confio que a gente vai conseguir deslanchar aqui, galera. Olha só. Que tabelinha. Na trave. Na trave. Justin Cliver mandou a bola na trave, mano. Que nem o Bilbao. Estamos kits. Bora melhorar no segundo tempo. Bora continuar martelando nesse reconstruíno. E olha só. Vem chegando de novo. Que linda virada, mano. Por nosso time. Chegando aqui o Ipswich e tal. Querendo fazer o gol. Querendo mais um título europeu. Olha essa jogada, mano. Quase que o Gossens faz um golaço. Momento crucial agora, mano. Faltando 10 minutinhos para acabar essa final. Não. Não. Tomamos um gol, galera. Tomamos um gol. Está me pegando aqui que o nosso time principal é legal. Só que não temos banco. Coloquei Mitchell e Berruis. E não tem mais outra mudança para fazer. Talvez o Willens, no lugar do Gossens, estava jogando para caramba, mas está cansado. Tomamos um gol no finalzinho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Quem sabe agora. Não. 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 Mano. Eu acho que de qualquer jeito a gente está na Europa League ano que vem. Mas mesmo assim, né? Perder uma final de competição continental não é legal, galera. Puxa vida, mano. Caramba. Europa League foi do bairro de Munique. E mais uma vez, mano. O Real Madrid ganhou a Champions League. Dois jogadores deixando o nosso clube no final dessa temporada. E um deles, o Holandes Berruis, que fez os dois gols naquela final da Community Shield. Obrigado por tudo. E está aí o final da quinta temporada. A gente não ganhou a Conferência League, mas eu tenho certeza que ano que vem a gente está nela de novo. Ou na Europa League. A maioria dos meus reconstruir eu tento deixar na casa dos 30 minutos, mano. Aqui já estava batendo a meia hora. Mas como é unificado, mano, sem enrolação, bora passar esse temporada. Em cinco anos, pela primeira vez, entramos no top 8 da Inglaterra. Agora o nosso objetivo era manter a tendência e, claro, melhorar. E a nossa primeira contratação foi para o meio campo, para disputar a posição com o Lisieiro e Igor Jesus. Ex-promessa do Chelsea, carne e Chukwemeka. E para disputar a posição com o Genepo, trouxemos ex-promessa do Tottenham, Kai de Gorno, por 28 milhões. Com o Willems emprestado, trouxemos esse ala esquerda alemão somente para compor o elenco. E na mesma pegada, contratamos o atacante espanhol, Carri Caburu. E é mais um ano na Conferência League. Galera, no último ano, batemos na trave e se a gente chegar na final novamente, na boa, eu vou querer jogar, mano. Eu vou tentar ser campeão aqui, porque o objetivo ano que vem, se eu pipocar no Campeonato Inglês, é chegar na Europa League. Dito isso, mano, com as nossas contratações, bora para o final da sexta temporada. O Manchester United vem destruindo aqui, mano, e se reconstruindo. Campeões novamente. Gente, ficamos em sexto lugar, melhoramos uma posição em relação à temporada anterior. Eu acho que com essa posição é mais um ano na Conferência League, né, mano? A gente está se estabilizando nesse time que disputa competições europeias, mas não melhora. Não é nem Champions e nem Europa League. Né, foi campeão que na vida real a gente tem um título, caímos nas quartas para o Everton. E se liga quem foi o campeão, mano. Huntersfield, mano, meus parabéns. Olha aqui, mano, a camisa do Munier e do Moy. Campeão aqui da Carabao Cup foi o City, a gente caiu na fase 3 para o Blackburn. Galera, isso prova que, mano, a nossa vitória na quarta temporada foi na base da cagada e da raça. Na Conferência League ficamos em segundo lugar, mano. Não foi primeiro, isso é feio. O Kludge foi o melhor que o nosso time. Com isso, então, a gente foi para a rodada preliminar. No final, tiramos o Apoel agregado de 4x2. Nas oitavas, tiramos Gil Vicente agregado de 6x3. Nas quartas, tiramos o Bixicta 5x1, mano. Na semifinal, tiramos o Bodo. E na final, vamos enfrentar o René da França. Na Primeira Liga, o NKTA ficou em 11º de Geneppo em 13º. Então, significa que o Gordo não pegou a posição do Geneppo, mano. O Geneppo está aqui em 13º. Beleza, galera. Aliás, ele e o NKTA fizeram o mesmo número de gols. Nas assistências, meu amigo Liziero fez 13 assistências. Foi o líder aqui do Campeonato Inglês. E olha quem é um artilheiro da Conferência League. Em KTA. Cliver ali também aparece em 3º. Bora buscar esse título, mano. E está aqui o nosso time organizado pela visão geral, mano. Vocês podem perceber que Chukwemeca tem uma visão geral de 82. Então, na teoria, ele teria que estar no lugar do Igor Jesus. Porém, mano, no final dessa partida, eu vou mostrar pra vocês por que ele não é titular. O resto do meu time... Olha só, mano, o Justin Clarke. Evoluiu pra caramba. Alguns perderam o over. Mas estamos preparados pra essa final. Bora ver se o Ipswich Town, na sexta temporada, conquista o seu 2º título europeu, mano. Vambora! E o primeiro ataque vai ser do René. Com o Terrier. Esse francês é bom de bola. Olha só, tocou no meio. Zalai tentou dar o bote. Vem chegando o René no primeiro chute. Não acredito nisso, galera. 1x0 pros caras, mano. No primeiro chute aqui da final. Meu amigo, mano. Finalzinho no primeiro tempo. Escantei aqui, galera. Pro René. Se tomar um gol no primeiro tempo, acabou já o sonho logo. Olha só o Perico. O Blanco. Tentou tocar. Sobou pra eles de novo. Terrier. Meu amigo Rossi faz milagre. Já vamos fazer duas mudanças, galera. Saiu de Ginepo entrando o Gordon. Sai Liseira entrando o Chukwemeca. Bora, mano. Tentar melhorar esse ritmo no meio campo. E atacar os caras, pô. Incrível como a gente errou tudo que tentou, mano. Nessa final. Pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Não ficamos com essa bola, mano. É incrível. E vem de novo os caras. Capaz de fazer o segundo gol. Acabou, Rê. Ficou com ela. Já tá passando os acréscimos aqui, galera. Manda mais um. Pra Justin Clarver. Tá morto, mano. Cansado. Já passamos dos acréscimos. Se eu voltar essa bola, acabou. Olha só. Joga mais uma. Faz o gol. Vamos. Mais vivo do que nunca, galera. Vamos pra prorrogação. Ipswich Town. Segura o espanhol. Perde a bola e é pênaltis. Será, velho? Será? Sou mais o nosso goleirão. Sou mais Agostinho Rossi. Bora mitar, mano. Até o FIFA sabe que o melhor batedor é que começa aqui os pênaltis. Só na seleção brasileira que foi diferente. E a gente que começa a série, galera. Com inquietiá, enche o pé, meu filho. Partiu inquietiá, golaço. Vamos lá. Vamos lá, Agostinho Rossi. Catimba, catimba, catimba. Vamos. O espanhol Caricaburu. Pra fora. Sério, mano. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Partiu, bateu no meio. Gordon. Bati no alto, meu filho. Partiu, bateu. Defendeu o goleiro, mano, dos caras. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Rossi. Tio com o Emeca. Nossa, acho que foi muito forte. Joguei na lua, mano. Meu amigo. Wagner. Jogou pra caramba. Partiu, bateu, guardou. Capricha, Dier, por favor, mano. Bateu, Dier, gol. Se o Rossi não defender, mano, acabou. É mais um vice-campeonato da Conferência League. Meu coração dá bater no forte, mano. Gibbs White. Partiu, bateu. Eu não acredito nisso. Cara. Mano. Bati muito mal os pênaltis e o nosso time sentiu o peso. Com os 90 minutos os caras jogaram melhor. A gente conseguiu um gol no finalzinho ali porque... Foi pressionando os caras, mas... Caramba, mano. Dois vice-campeonato nessa competição é dose, velho. Sexto lugar na Premier League dá o quê, mano? Conferência League ou Europa League? E quem levou a Europa League foi o Bayern de Munique. Caramba. É, René, a gente já sabe. Leipzig ganhou a Champions. Tá aí o relatório do nosso time na sexta temporada, mano. Mais uma vez vice da Conferência League. Minha surpresa é o Cliver evoluindo bem pra caramba. De Genepo também. Era pra ser reserva nessa temporada. Achei que o Gordon ia tomar posição dele, mas não aconteceu. Ótimos números do Igor Jesus, só que eu gostaria que ele tivesse uma evolução um pouquinho melhor, né? Pelo menos três casinhas a cada temporada. O Lisieiro foi o líder das assistências e nem se fala, mano. Olha isso daqui. 16. O cara evoluindo... O cara vem evoluindo bem pra caramba. Agora, o Mitchell evoluiu cinco casinhas, tem uma visão geral de 77. E olha esse maluco, evoluiu dez casinhas, mano. Boa. Eu acho que, mano, vamos ver. Vamos emprestar de novo pra ver se eles evoluem mais. Nas regras que eu coloquei, é que na sétima temporada a gente tinha que já ser campeão inglês. Eu acho isso muito difícil de acontecer, mas se entrar uma grana pesada, mano, é hora de gastar, mano, pra caramba. Em seis anos de reconstruindo o título de primeiro escalão, só a Carabao Cup. Quem sabe na sétima temporada a chavinha vai mudar. Vambora. A sétima temporada começou com despedidas importantes. De Ginepo, fui para o Tottenham por 41 milhões. Obrigado por tudo. Mas era hora do Gordon começar a evoluir. Não podemos atrapalhar o sonho das pessoas. E Lisieiro queria jogar no Milan. E por 50 milhões vendemos esse jogador brasileiro, que veio livre de contrato pro nosso clube. Obrigado por tudo. Quando você mitou aqui. Com 180 milhões em caixa, era hora de dar um salto importante e finalmente chegar na Europa League ou Champions League no final dessa temporada. Eu falo isso porque estamos sim novamente na Conferência League. Três anos seguidos. Parece aquele filme, né, que você acorda e repete a mesma coisa. Dorme, acorda e vai acontecendo, galera. Pelo amor de Deus, mas pelo menos dessa vez vamos ganhar, mano. Duas vezes vi esse campeão aqui. Começamos a temporada contratando esse jovem jogador chamado Alex Koch, do Bristol City. Mano, uma visão geral de 86. Confesso que eu não conhecia esse moleque. Com Gossens perdendo o over, trouxemos Merlin, que estava no PSV da Holanda. Um francês com uma idade boa e uma visão geral ótima. E promessa inglesa, Jacob Ramsey, ele tem um irmão chamado Aaron Ramsey. E ele também estava no Aston Villa. E decidi comprar ele, mano, só para compor meu elenco aqui no meio campo. E pensando em contratar um goleiro reserva, trouxemos Arthur Peters. Ele estava no Lanús da Argentina. Pagamos quase 23 milhões por ele. E com o jogador espanhol Carri Caburu tentando ser titular, mano, a gente foi vender ele para o Wolves. Por 46 milhões. Um valor legal por esse atacante espanhol. Para o lugar dele, trouxemos um cara com a mesma visão geral e idade. Jay Stunfield. Atacante inglês que estava no Atlético de Madrid. Confesso que, assim como o Alex Koch, era outro jogador que eu não conheci. E estão aqui as outras negociações que a gente fez. Os entra a gente emprestou para o Chelsea, visto que o Gossens ia virar o ala esquerda reserva. O Dyer foi vendido. O Cavaleiro, ele também foi vendido. O que mais aconteceu aqui? O Williams, mais uma vez emprestamos a molecada jovem para ver se evolui de vez. E vendemos também o Mary Pollock, que nunca teve oportunidade aqui. E finalmente decidimos dar a formação tática do nosso time nessa sétima temporada. Para abrir mais um espaço no meio, mano. Para ser com o Alex Koch, o Igor Jesus e o Chukwu Emeka. Que nem eu falei, bancando o Gordon aqui para ele evoluir. E quem perdeu a vaga na zaga foi o Bram Waite. Mesmo assim, o time segue forte para caramba. E esse é o nosso time reserva, tirando o Chukwu Emeka, porque a gente não tem mais o meia central reserva. Cara, bancando aqui o Mitchell para ver se ele evolui para caramba. Tem 20 anos, ele pode ser um dos titulares do nosso time. Será que novamente vamos ser finalistas da Conferência League e dessa vez ganhar, mano? O que vai acontecer? Bora para o final da sétima temporada. Seis jogos, seis vitórias na fase de grupos. Top demais. Fomos direto para as oitavas. Tiramos o Fenerbahçe. Tiramos aqui nas quartas. Fomos eliminados. Nas quartas para o Schalke 04. Na semifinal, o Schalke 04 perdeu, mano. Perdeu para o FC, SB, o Estêa Bucaresti e da Romênia. E a final foi o Benfica contra o Estêa Bucaresti. E o Estêa Bucaresti, mano, ganhou do Benfica nos pênaltis. A Europa League foi do Bayern Leverkusen numa final alemã. E a Champions foi do Real Madrid, mano. Real Madrid destruindo nesse reconstruindo. Chelsea chegou na final e olha só, na semifinal eles tiraram o City, mano. Mas não foi o suficiente. E olha quem levou, mano, a FA Cup. O Aston Villa. Coitado do Aaron Ramos. Ele saiu desse time e o time foi campeão. A gente caiu na semifinal justamente para eles. Na Carabao Cup, olha só a final de Manchester e o maior Manchester venceu. E mais uma vez, caímos na semifinal das Copas. E por que eu deixei a Premier League de último? Porque, galera, ficamos em quarto lugar e na oitava temporada pela primeira vez. Vamos jogar a Champions League. A Europa League não vem nenhuma vez nem se reconstruindo. E muito é por minha culpa porque a gente não ganhou a Conferência League. Mas vamos, ano que vem, estar na maior competição de clubes do mundo, galera. E com sobras em relação ao Manchester United. Dos embaixados. Bora ficar de olho nos jogadores do Brentford, Notchwich City e Burley, mano. Que vai entrar uma grana pesada. Se eles tiverem jogadores decentes, a gente pode contratar. Na artilharia da Premier League, o Enquete A, ele manteve a média. Ele sempre faz esses gols. Nunca foi artilheiro, mas tem uma média boa. Ficou em oitavo lugar. Justin Clarve em décimo segundo. Alex Scott, na sua primeira temporada pelo nosso time, ficou em décimo quarto. Nas assistências, aparece o Justin Clarve ali em décimo terceiro. O Enquete A foi o vice-artilheiro da Conferência League. Fica essa lamentação, né, mano? Que a gente não conseguiu ganhar esse campeonato. Enquete A foi o nosso artilheiro, mas Alex Scott, meu amigo, evoluiu bem e teve ótimos números. Justin Clarve de velho também veio evoluindo legal. Igor Jesus, a minha lamentação é que, mano, ele aumenta só uma casinha a cada temporada. Talvez na próxima eu terei que fazer algumas mudanças bruscas e ele pode perder a titularidade. Kyrie Gordon, mano. Vendiu de genebo pra esse cara evoluir e deu tudo certo. O moleque tá evoluindo. Beleza, até o nosso atacante reserva evoluiu. Merlin tá evoluindo bem. O Ramsey uma casinha. O Mitchell, mano. Olha só, 20 anos de idade, evoluiu duas casinhas. Ele tem tudo pra eventualmente ser titular no nosso time. Gossen já tá se encerrando aqui no nosso time, perdeu muita over. O Cabo Rey nunca deu oportunidade depois que ele chegou nesse clube pro Ian Couto, mano. Zalá evoluindo bem. O Williams fica bugado. Parece que ele não evolui, mas depois quando ele vem, mostra o que ele conquistou, mano. Tem bastante jogador aqui que a gente revelou e a gente pode, talvez, aproveitar ou fazer uma grana na próxima temporada com eles. Esses são os maiores overs do nosso time, galera. Bora pra oitava temporada. Oitava temporada ano de Champions League. Vai entrar, certeza, uma grana pesada, mano. Com 100 milhões a cada ano a gente tava recebendo. Imagina agora que a gente vai pra Champions. Certeza que vai ser bem mais. Dois jogadores vão se despedir, mano. E um deles é bem importante. Aliás, os dois. Mas só que esse é o mais importante de todos. Ele não quer mais estender o ano, galera. O Alton. O nosso goleiro que nos acompanhou desde a terceira divisão. Ele vai embora. E o Gossens, mano. Que tá perdendo um over também. Obrigado por tudo. E importante... Cara, não tem nem o que falar. 100 adjetivos pra elogiar esse goleirão. Boa sorte. Ano que vem é a Champions. E agora eu posso falar, mano. Chegou a hora de construir a nossa dinastia. Olha o quanto de grana, galera. Não é hora de pipocar. Vou falar pra vocês meu plano de ação. É contratar um meia central aqui pra ser titular. Infelizmente, Igor Jesus, que nem eu falei, vai perder a posição. Zagueiros com a mesma visão geral perto do que o Man e dos Alli. O Brandon Wath eu vou vender, mano. Porque ele tá, infelizmente, triste aqui com a situação. Com o Mitchell evoluindo bem, eu não vou contratar nenhum ponta direita. Mas eu vou contratar alguém pra ser reserva. Obrigar a posição com o Justin Clive, mano. Tem 30 anos, eu não sei se vai começar a aumentar a visão geral dele, vai diminuir. Alguém perto da visão geral desse cara, o time todo, por completo, fica com o elenco forte. E se sobrar grana, contratar mais um atacante. Porque se o Enquete ia machucar, mano, o Stunfield, eu acho que não dá conta do recado. O cara tá infeliz, mano. Ele tem uma visão geral mais alta que o seu jogador. Bora, mano. Fazer uma troca pau a pau, sem nenhuma enrolação. Mário Voscovich em troca por Brunthwaite. Uma visão geral menor, porém, o outro tava infeliz no nosso clube. E olha o que eu achei livre no mercado. Pierre Caloulu. Francês de 29 anos com uma ótima visão geral. Brentford foi um dos rebaixados da última temporada e eu tô precisando de um reserva por Justin Clive. Olha só, mano, as duas opções que esses caras têm. Stipe, Biwik, Croata, 26 anos, uma ótima visão geral. E com a mesma idade, com a mesma visão geral, o romeno Octavian Popesco. Aqui, galera, é escolher, mano. E baseado no que eu mais amo, que todo mundo ama, que é a velocidade. Vamos pegar aqui Octavian Popesco. E querendo retornar para a Inglaterra, oferecemos 45 milhões por Curtis Jones, que estava no Napoli. Mas ainda ele não é o meio campista que eu quero como titular. Quem vem pra ser titular e tem potencial pra ser um dos craques do nosso clube? Mais uma cria do Flamengo. Matheus França, parça de Igor Jesus. O moleque tava na Roma e pagamos 70 milhões por ele. 25 anos, 85 de visão geral. O moleque vem pra Inglaterra no seu auge. Wolfende finalmente saiu do nosso clube. Obrigado por tudo. Foi vendido pro Brentford. Zentra foi vendido pro Frankfurt. Emprestei esse jogador e esses picotadinhos a gente vendeu. O Inlens não tem mais espaço no nosso time. Tentando mandar ele mais 34 milhões por o Leon Delap. Atacante reserva aqui do Chelsea. Por esse valor, vai me sobrar 5 milhões. Vou conseguir fazer o salário desse cara e tudo certinho? Eu vou aceitar. Mas aqui ele vai ser mais valorizado tanto no City como no Chelsea. Meu amigo, olha o novo Neuerli, Kevin Arnold. 20 anos de idade, foi palazzo por 120 milhões. E tá aqui o nosso grupo na nossa primeira participação de Champions League depois de muitos anos. O Atlético de Madrid é o nosso maior desafio, galera. Mesmo assim, eu espero passar em primeiro e ver o que vai acontecer, mano. Bora pro final da fase de grupos. Só por curiosidade, na oitava temporada, Vinícius Júnior é o melhor do mundo. Ficamos em segundo lugar no nosso grupo. E claro que as duas derrotas foram pro Atlético de Madrid. A primeira, nossa primeira partida de Champions League nessa era moderna, perdemos de 4x1. E a segunda, pro mesmo time, perdemos de 2x1. Mas não tem problema. Classificados e nas oitavas vamos enfrentar o Leipzig. Queremos passar. A surpresa é esse time polonês que vai enfrentar o Bayern Leverkusen. Racon, meu amigo. Quanto tempo o Ipswich e tal não jogam mata-mata de Champions League, galera? Primeira partida das oitavas. O time dos caras também é forte. Olha só, 2x2. Tá tudo em aberto, mano. Scott fez o nosso gol e Justin Cliver. Bora pro jogo da volta. Tudo já pode acabar aqui, mano, na segunda partida das oitavas. Mas não queremos isso. Olha só, mano. Boa! Acabou o Rê. Gordo e Ketia colocaram o nosso time nas quartas da Champions League. Nas quartas já não demos sorte. Vamos pegar o PSG, galera. E, mano, olha esse racol, mano, da Polônia. Ele eliminou o Leverkusen e vai enfrentar o Benfica. Mbappé continua no time dos caras. O Iazarbal também é o capitão. É um time forte, galera. Mas o nosso time tá, mano, tá muito coeso. Primeira partida na nossa casa contra esse clube francês, galera. 2 a 1. Zalai e Matheus França. O moleque que chegou esse ano já tá mitando. É simplesmente fazer o que vem fazendo aqui na temporada, galera. Bora ver se chegamos nas semifinais. Vamos! Matheus França decisivo. Merlin também estamos nas semifinais. Daqui a dois dias é o confronto das semifinais da Champions. E nessa partida de semifinal de EF Cup, eu vou ser obrigado a colocar o time em reserva, mano. Eles vão com os titulares, mano. Seja o que Deus quiser, o time em reserva também é bom, galera. Olha só, perdemos nos pênaltis. Ah, o que errou foi o camisa número 22 do meu time. O que é o 22? Tá bugado aqui, ó. Semifinais definidas. De um lado, Juventus contra Benfica. Mano, pare o duro. Do outro, Atalanta contra o Whip Street e tal. Atalanta eliminou quem? A Roma. O número 22 é o Aaron Ramsey. Por algum motivo o nome dele tá bugado. Primeira partida vai ser na Itália. E olha esse time da Atalanta, eu não vou subestimar. Tem o Coelho, cês tão ligado. Era o nosso zagueiro, evolui pra caramba. Tem aquele Tese. Tem Camavinga, tem Vlacite, tem Gilhart. Atacante inglês que evolui pra caramba, o Rodri. Dia. Mano, na boa, é um time forte, galera. Vai ser paro e duro. Não estamos na final. Bora fazer um papel importante aqui na primeira partida, galera. Não fazer feio. Fazer bonito. Fazer bonito. Fizemos bonito. Se vencermos aqui em 151 anos de história, o Whip Street e tal pode chegar na sua primeira final de Champions League. E é isso que eu quero que aconteça, mano. Vambora. Oitava temporada. Vamos! 2x0 na final da Champions. E o que o Messi machucou? Ah, só sete dias, galera. E a final é contra o Benfica, que na semifinal ganhou nos pênaltes da Juventus, galera. Olha essa final aqui, mano. Mas e na Premier League, mano? Será que finalmente aquela taça maravilhosa veio? Um simples empate contra o Leeds. O título em inglês é nosso. Só que se perder e o City ganhar, eles serão os campeões. Nossa, só que queremos a vitória. E é isso. Whip Street e tal. Enquetear. É gol. Olha só, tocando lindamente. Vem chegando o Whip Street e tal. Tocou mais uma e é gol. Tchuk. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Pela segunda vez na sua história, o Whip Street e tal é campeão inglês. A última foi em 1961 e 62. E o nosso capitão que saiu da segunda divisão roça e vai erguer ela. Fica um pouquinho no forno, mano. Mas é isso. Campeões aqui da Premier League. E vamos com uma moral imensa para jogar a Champions. Vambora. Se não ganha, mano. O City já estava ali, mas fomos campeões na oitava temporada. Somente sete derrotas. A cada ano, o nosso time evoluiu. E agora, mano, fomos recompensados. E como vocês viram, né? Nas semifinais da FA Cup, a gente caiu nos pênaltis com o time reserva para cima do City. E eles acabaram sendo campeões. E para o mesmo City, a gente caiu nas quartas da Carabao Cup. E novamente, eles foram campeões. Enquetear na Premier League, ficou em quinto lugar. E também Alex Scott ficou em décimo segundo. Nas assistentes, Matheus França ficou em sétimo lugar. Cliven em décimo primeiro. Alex Scott em décimo quinto. O artilheiro da Champions League, galera. Ao lado de Thibidi, que é do Benfica. E Keteleari, é esse Odigar, mano. Daquele time polonês. Que surpreendeu e chegou nas quartas aqui da Champions League. A Internacional que ganhou a Conference League para cima do Sevilla. E se liga na final dessa Europa League, mano. Mano do céu. O Manchester City fez a triplice e coroa. A diferença é que não foi Champions League. Foi a Europa League e as Copas na Inglaterra. Para essa final, vamos de Chukwemeka, mesmo não evoluindo mais nada. Ele teve 11 jogos aqui na Champions League e um golzinho. E o rival dele, mesmo tendo uma visão geral mais alta, o Curtis Jones, teve 11 partidas. Nenhum gol e nenhuma assistência. Ah, mas ele poderia entrar no lugar do Matheus França. Não, senhor. Matheus França, 2 gols, 3 assistências. Ele poderia entrar no lugar do Alex Scott. Sem chance. Dois golzinhos aqui na Champions League. Então sim, mano. Mesmo com a visão geral mais baixa, Chukwemeka ainda é meu titular. Eu comecei se reconstruindo no ano passado, literalmente. E vamos terminar aqui para abrir o 2023 com o pé direito. 1º de junho de 2030, final da Champions League e para Sweet Town. Bora buscar, mano. A sua primeira orelhuda. Benfica está tentando. Que bot foi esse Gordon O canhotinha, vem ele pedalando Linda a bola pra inquietinha Só chutar mano, só chutar GOLAÇO Aos 27 minutos O Ipswich e tal Sente o cheiro mano De ser campeão da Champions League Gordon recebeu ela, pedala e jogou uma bola Na medida pro nosso matador Rejeitado por vários clubes Mas aqui ele brilhou e pode ser campeão europeu Mano, oito anos aqui Nesse reconstruindo, vamos A verdade é que o Benfica Tá sendo guerreiro galera, porque Vendo as visões gerais deles mano, eles não chegam Perto do nosso time Eliminaram a Juventus que era um time bem melhor E agora mano, o nosso time pode ser Muito forte pra eles, vem Gordon de novo Escapando galera, olha só Mano, meu amigo, o gol que eu perdi O gol que eu perdi Ipswich e tal, escanteio Jogou Tira Benfica Bola ainda fica com o nosso time Cabo Rê Jogou o Pachucuemeca Ele segurando essa bola Olha só, conseguiu escapar da falta Jogou mais uma Alex Scott chutou Se salva mano O Benfica como pode Tamo martelando galera Curtis Jones aí Ouvindo as instruções do Gerrard Quando ele entrar Subestimar eu não subestimo não galera Mas olha a visão geral Dos jogadores do Benfica Não chega perto do nosso time Bora mano Fazer o nosso papel aqui Ipswich e tal Querendo começar o segundo tempo Do jeito que terminou o primeiro Alex Scott Meu amigo Ele desliza pra caramba galera A bola sobrou pra inquietir Mas perde A bola porque dormiu Nosso time tenta exercer a pressão E aí que é perigoso mano O Benfica E é aqui que eles chegaram mano Na final de Champions League Duas entradas duras E é amarelo mano Pro Killman Arrancou o Adson ali no meio Faz parte Sai Adson entrando Kazimarek E a nossa primeira mudança Chukwemeca sai entrando Curtis Jones mano Recebeu instruções do Gerrard Vamos lá Mais uma mudança Alex Scott mano Cadenciando o nosso time Vrantando Igor Jesus Que tá nesse projeto Desde a Championship E a gente pode ser campeão Com ele aqui em campo 84 minutos galera Tamo segurando aqui a vantagem Que o Man Não sei o que ele foi fazer Dá um bote errado Olha o Benfica Zalai cortou de novo Zalai de novo ficou com ela Zalai gigante Que monstro Vai enquetear Faz o gol desse título galera Enquetear no meio de dois Lutando Voltou 87 minutos Vai acabar essa final galera O nosso time tá prestes a ganhar Sua primeira olhada Na oitava temporada Vambora Ganha essa bola Na oitava temporada Podemos ganhar Essa orelhuda Curtis Jones Esperando a passagem De Justin Cliver Olha só galera Pode ser mais um gol O gol do título Meu amigo Anota aí Y-Suite tá o campeão Da Champions Na oitava temporada Pra encerrar mano Um projeto maravilhoso Que jogada aqui Cruzamento de Justin Cliver De um jogador Esquecido Para uma promessa perdida Mano E essa é a história Do nosso time E essa é a história Que o nosso time fez Pra ser campeão aqui Finalmente galera Conseguimos o doblete Nessa temporada Veio a Premier League Veio a Champions Mano Mérito Parabéns pro Benfica Com esse time chegar na final É pra poucos galera O nosso time Fez o bom Fez o máximo E conseguimos ser campeões Aqui É Justin Cliver Você é campeão De Champions League Gordo mano Eu comprei esse moleque Achando que ele não ia evoluir Tanto evoluiu pra caramba Virou titular E fez o gol do título E tá aqui O nosso Capitão Rossi Mais uma vez O cara saiu da segundona Pra ser campeão Da Champions Com o Y-Suite E tal Ergue a taça galera O clube já tinha Europa League Agora tem a orelhuda Mano Vamos Comemora aí Mano Mais de 7 anos De reconstruindo E ainda queremos mais Com os times Que a gente eliminou Nessa edição Mano Nada mais justo Finalmente erguei A nossa orelhuda E tá aí o relatório Galera Dos melhores jogadores Da Europa Mano Olha esse Alex Scott Meu amigo Jogando demais E o Gordon Artilheiro Que fez o gol do título Tá de parabéns Pô pesco aqui Na simulação Mano E ele tomou a vaga Do Justin Cliver Olha só Justin Cliver Mesmo evoluindo Ele jogou menos partidas Porém se você for ver ali Mano Na Champions O Cliver foi mais decisivo Galera Então sim Fizemos certo Ao colocar o Justin Cliver Na finalíssima Matheus França Na sua primeira temporada Aqui na Inglaterra Meu amigo Olha o número de assistências Perdemos liseiro Mas chegou o Matheus França E nosso time Tá top demais A Champions League Finalmente veio Estou curioso Para saber O que vai rolar Com esse time Nas próximas Três temporadas Com tudo que a gente queria Conquistado Mano A gente fez algumas mudanças Para a nona temporada Ian Couto foi embora Obrigado por tudo Ramsey E Igor Jesus No mesmo Olimpique de Marseille Para onde foi o Igor Jesus A gente trouxe Renato Martins Mano Uma visão geral de 83 Mesma coisa do Igor Jesus Porém com 23 anos Para a reserva Do Merlin Do Weston Trouxemos esse espanhol Valentim Martínez Uma visão geral de 83 Com 24 anos 50 milhões por ele O resto das contratações E saídas Foram praticamente Para renovar O nosso elenco Para deixar o elenco Cada vez mais jovem Porque alguns Já estavam batendo Na casa dos 30 33 anos Em dezembro A gente colocou Jogadores Para concorrer A bola de ouro Mas Sim galera Não conquistamos ela Foi de novo Do Mbappé Pelo menos Enovamos o título Aqui da Premier League Com 10 pontos Na frente do segundo Colocado Somente 3 derrotas E olha só mano A gente não contratou Nenhum astro não Só manteve o elenco Principal e foi Reforçando os outros setores Porém a Community Shield Não veio E nem a Supercopa Europeia As duas A gente perdeu Para o City Incrível como a gente Não ganhou nenhuma E foi Cup Em 9 anos Carabao Cup Também não veio Mas o Mundial de Clubes Pela primeira vez Veio mano Contra o Alta 1 Meu amigo Esse clube eliminou o Cruzeiro Nos pênaltis Na semifinal do Mundial E a gente ganhou Do Al Ain Meu O mundo também já era nosso Pela primeira vez Na fase de grupos Empatamos ali com o Napoli E fomos para as oitavas Nas oitavas Tiramos o Atlético de Madrid Nas quartas mano Tiramos o Napoli 4x2 no agregado Na semifinal Tiramos o PSG E a final seria Contra o Manchester City Galera E se liga só mano Dessa vez eu deixei O computador mano Decidi Quem seria o campeão Eu não interferi em nada Nenhuma substituição Ou tática E já no primeiro lance Da final Parecia que eu já estava Recebendo um choque De realidade City 1x0 Haaland Querendo ser campeão O nosso time Não jogava bola E no segundo ataque Do City Na partida O Haaland Faz o segundo gol 2x0 Uma final Que praticamente O nosso time Pode ser goleado Mas qual é o lema Do Ipswich Town E do nosso canal Lute sempre Pelos seus sonhos E no final Do primeiro tempo No escanteio curto Gordon joga bola Para Jones Jones procurando espaço Jones tocando para alguém Matheus Franca Tocou para Jones Que tocou de primeira E enquetear Deixou 2x1 Um gol importante No final do primeiro tempo Matheus França No início do segundo tempo Joga a bola para enquetear Que domina de um jeito estranho Mas faz um golaço 2x2 Essa final não estava definida E não estava definida mesmo O City tentou fazer o terceiro gol Pedro Gonçalves procurando espaço E o nosso time se defendia como pode Num bate e rebate A bola sobra para Nico Que toca para Hakimi Hakimi ginga Toca de um lado maravilhoso Que sobra para Haaland Mais uma vez O City estava na frente dessa final Com o hat-trick do homem O cara estava on fire Quando eu achava Que o nosso time Não tinha mais poder de reação Em que tinha jogo para Merlin Que jogou para Matheus França Que devolveu para Merlin O nosso lateral esquerdo Passou o pé por cima da bola E serviu para Popesco Que ganhou a vaga De Justin Cliver Nessa temporada 3x3 Que final incrível E a decisão Foi para os pênaltis E olha quem perdeu O pênalti do City Wagner Você se lembra Dele na final Contra o René Que ele destruiu o nosso time Pois bem Mas Chukwu Emeca Também errou Estava tudo igual Vitinha bateu o pênalti Não pegou o Rossi Rossi perdendo o over Possivelmente a despedida dele Como goleiro titular Justin Cliver Olha só que sangue frio Barella Mano contra Rossi Barella chutou O Rossi nem se mexeu O meu medo do Merlin Errar esse gol galera Mas ele foi lá e converteu Se fudem O craque do City Errasse O Ipswich e tal Seria pela segunda vez Consecutiva campeão Da Champions League Mas mais uma vez Rossi ficou no meio E a bola não foi lá Nas alternadas Mitchell Jogou também no meio Aquela bola de segurança E mais uma vez Estava nas mãos De Rossi Ou no pé de Edwards O Ipswich e tal Poderia defender O seu título Da Champions League Na nona temporada E isso que aconteceu Bateu no meio Rossi foi herói Com uma visão geral De 85 E o nosso clube Pela segunda vez Consecutiva Foi campeão da Europa Três títulos europeus Um na vida real E duas aqui Nesse reconstruindo A história Estava escrita Praticamente Se reconstruindo Já estava Sacramentado Na única vez Que fizemos Uma parte 2 De um reconstruindo Tivemos uma das maiores Finais da história Desse canal E o pior de tudo Nem eu estava controlando A máquina que proporcionou isso E o Ipswich e tal Na nona temporada Pela segunda vez Na sua história É campeão Da Champions League Se eu simplesmente Mostro o placar Para vocês Não seria justo Eu roubaria de vocês O que foi Essa final gigantesca Por um golzinho Em Ketia Não foi artilheiro Aqui na Premier League Galera A gente ficou No quase aqui Nas assistências Alex Scott Ficou também Uma assistência Atrás do Folden Vencemos o campeonato Inglês A Champions E o mundo Aqui na nona temporada Bora fazer mais uma A décima temporada Olha os números Dos meus jogadores Na questão de gols O nosso time imitou Nas assistências Nem se fala O Alex Scott 19 Pô Peço que tomou A vaga do Justin Cliver Com 11 Matheus França Que contratação O Gordon O Gordon Que meu amigo Ele foi De errar Pênalti Em final De Conferência League Pra fazer gol Do título Na Champions Destruiu pra caramba Também E tá aí os outros Jogadores Galera Só que tem um Porém Pra décima temporada Os jogadores Mais velhos Do meu elenco Como Rossi Killman Zalai Vão começar A perder Over E aliás Os dois primeiros Já tão perdendo Over Na décima temporada Eu quero o jogador Nosso Vencedor de bola De ouro E bora fazer Algumas contratações Pra fechar Esse reconstruindo Daquele jeito Que resumo Maravilhoso Bora Pra décima E última Temporada Dessa maravilha Você se lembra De Kevin Arnold O sucessor Do Noia Que foi Palazio Contratamos ele Aqui para o nosso Clube Por 140 milhões A transferência Mais cara Do nosso Reconstruindo Pra zaga Não querendo mais Ficar no Liverpool Trouxemos O brasileiro Adriano Gonçalves 80 milhões Por ele E na minha opinião Saiu barato Pra caramba E o jogo Ainda falando Que a gente Podia pegar Ele mais barato Ainda Tchukwemeka Foi a sua Despedida Ele acabou Indo para Atlético E Madrid Por 51 milhões E minha última Contratação Desse Reconstruindo Quem será Que é esse Cara Né mano Pavile Marit 26 anos Uma visão geral De 89 140 milhões Por ele 300 mil Mais barato Que o Kevin Arnold Ele que estava No Leverkusen Da Alemanha Dezembro de 2031 Hora da Verdade Galera Temos 3 jogadores Concorrendo a Bola de Ouro E o Foden do City Por favor galera E o melhor E o melhor Do mundo Na décima Temporada Mano Pobesco Que na última Ele tinha pegado A vaga Do Justin Cliver Eu estou Feliz Mano Mas eu ficaria Bem mais feliz Se fosse Enqueteado A vida Mas obrigado Galera O cara Saiu da Segundona Do Brentford Para brilhar Aqui no Epswich E tal E no mundo Começamos a temporada Ganhando a Community Shield Top Dessa vez Veio a Super Copa Europeia Estava tudo Caminhando bem Porém Olha essa final De Mundial de Clubes O Cruzeiro Voltou novamente Dessa vez Foi campeão mundial Olha o nosso time A gente caiu Na semifinal E na disputa Do terceiro lugar A gente perdeu Para o Kaiser Chiefs Caraba o Cup do City E pela primeira Vez Chegamos na final Da FW Cup E perdemos Nos pênaltis Cara Não era para ser Galera Não era para ganhar Essa FW Cup Aqui Não conseguiu Em 10 anos Não vai conseguir Em 50 Tirando que o Minishield A Super Copa Europeia A única coisa boa Aqui foi a bola De ouro Do Popesco Porque na Premier League Depois de 2 anos Seguidos A gente não foi campeão Mas não foi mal Terminou em segundo lugar Por incrível Que pareça Segundos no grupo Da Champions League Nas oitavas A gente tirou A gente tirou O PSG Nas quartas Tiramos o AZ Nos pênaltis E na semifinal A gente caiu Para o Bayern de Munique O Bayern de Munique Que acabou sendo Campeão Para cima do Tottenham Depois de 10 anos A diretoria Estava sentindo Que era a hora De fazer algumas mudanças O Enquetia Não foi um atilheiro Nenhuma vez Nesse reconstruindo Da Premier League Mas galera Bora dar parabéns Bora dar parabéns Porque ele sempre Manteve a média O nosso capitão Começou a perder Over E ainda assim Foi o artilheiro Na temporada Gordo continuou Mitando O hipopesco Melhor do mundo Fez 13 gols E 6 assistências Até agora Não entendi Por que o Enquetia Não foi o melhor A questão da visão geral Deve ter influenciado Matheus Flans Continuou mitando Ali nas assistências E tá aqui O resto do meu time Cara Números tímidos Para um cara Que é para ser O novo Modric Nenhuma molecada Da nossa base Chegou a ser crack Achei que esses caras Iam evoluir Iam imitar Mas infelizmente Se tornaram Jogadores ok Olha a visão geral Do Rossi E do Zalai Despenco aqui Pra caramba E tá aí Os Mario's Overs Do nosso time E vamos ser sinceros A idade desses caras Dá para a gente Fazer um reconstruindo Para mais de Até quando o jogo Forçar a nossa aposentadoria Mas eu tô orgulhoso De 10 anos aqui Com Ipswich Town Praticamente Esse time Virou um grande O gigante Da Inglaterra Chegamos Ao final Desse reconstruindo Provavelmente O próximo vídeo Que vai vir no canal Eu já vou estar Na casa nova Como sempre Obrigado pelo seu apoio Sem isso A minha casa Não seria possível Lute pelos seus sonhos Abração Tamo junto E tchau E tchau Beijo Tchau 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 Tchau, tchau.